Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Massaro aqui, já chega até o canal, inscreva-se no canal, o concurso UFRJ 2022 editais com 242 vagas, sai este mês, olha o top, Rio de Janeiro está aquecido em vários concursos publicados, temos aí o PGE de Janeiro, já considerando a gravação desse vídeo, as inscrições já estão abertas, teve o concurso do UFRJ também, as inscrições, a gente sabe que, deixa eu dar uma olhada aqui, as inscrições chegaram ao fim, sabe, mas assim, pode, as inscrições chegaram ao fim, beleza, não sai da banda selecora, e tem o concurso TCE também, que você que se inscreveu, você está bem servido, estamos bem servidos aqui no estado do Rio de Janeiro, beleza, então ó, vamos ficar de olho aí para referência a esse concurso, tá, mas acesse sempre, tá, desses que eu citei, porque pode haver aí alguma alteração, alguma identificação, então fica de olho nisso, então mais o foco aqui é o concurso UFRJ, o edital está confirmado, pode sair dessa semana, conforme antecipado pelo pró-reitor de pessoal, Alexandre Brasil, top, pessoal, esse concurso aqui é muito top, não deixe de fazer, estude, é, vamos lá, então está confirmado, apesar de não ter dado data para a publicação, o edital pode sair dessa semana, conforme antecipou, então ó, o edital saiu no dia 11, acho que é uma sexta-feira, possivelmente, as inscrições começaram no dia 14, a ideia é que as inscrições irem até a primeira quinzena de abril, se é Alexandre Brasil, apesar da possibilidade do documento, pode ser publicado ao longo deste mês, desse mês, é, segundo a universidade, como antecipado aí, ó, o UFRJ trabalha para divulgar editais separados, dessa forma, até três podem sair, sendo eles nas áreas administrativa, média superior e magistério, a banca organizadora é a banca PR4, o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro terá 242 vagas, top, top demais, e é isso aí pessoal, é, referente aos cargos, já falei aqui, do destaque aqui ao cargo de TI, a lote, vamos fazer, vamos fazer o concurso aí para TI, assistente de administração, óbvio que vai dar mais gente, né, vai, tem bastante vagas também, vamos, do destaque também a esse cargo, um dos mais importantes, né, fora os outros, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, os melhores materiais para você estudar aí, para o UFRJ, clica na lista dos vídeos e comentários, só pegar o seu, valeu pessoal, até a próxima, vai chamar geral, fui!